Estamos de volta e um homem de 32 anos foi preso em flagrante com 19 mil maços de cigarro vindos do Paraguai na rodovia Arlindo Bétio, em Euclides da Cunha. Segundo a polícia rodoviária, durante fiscalização, uma caminhonete com placas de açaí no Paraná tentou fugir, mas acabou abordada. No veículo foi encontrada a carga de cigarros de origem estrangeira e sem documentação fiscal. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal em Prudente. O motorista irá responder por contrabando.